Fala meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Zika. Pessoal, estamos aqui de volta em Green Hell. Eu acho que é o último episódio aqui dessa saga, dessa história, desse modo história que a gente jogou aqui em Green Hell. Primeiramente, pessoal, queria pedir desculpa pra vocês por demorar... Nossa, esses ratinhos aqui... Pega ele aqui. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Sai pra lá. Queria pedir desculpa, pessoal, porque eu demorei pra trazer alguns episódios dessa gameplay. A canal, ele ainda tá pequeno, ele não consegue sustentar aqui a casa, pagar as contas. Eu preciso sair e fazer alguns bicos, tá? Mas eu sou apaixonado por jogos de videogame. Ratinho, vai pra lá. Apaixonado por jogos de videogame, gameplay, jogos de sobrevivência. Tá aqui com vocês, interagir, trocar ideia, trocar experiências. Eu amo isso daqui, não vou parar, mas nesses dias aí foi bem complicadinho. Eu realmente demorei. Mas espero a compreensão de todos e agradeço demais quem tá curtindo, assistindo, principalmente comentando aí os vídeos. Beleza, pessoal? É o seguinte. A gente precisa ver algum material, alguma coisa pra gente fazer a cura. Ai, não queima não, queima não, cozida. Pra gente fazer a cura. Eu vi um vídeo, tá? E fiquei sabendo que a cura se faz. Ó, tem um osso aqui, eu vou precisar. A cura se faz com o sapinho, tá? Então, o sapinho vai trazer a cura pra gente. Então, o que a gente vai fazer já aqui? Vamos encher de água. Água limpa. Já vamos fazer ossinhos. Deve ter mais osso aqui. Aqui é só pena. Cadê o jacaré? O jacaré podia vir, né? Porque a gente vai ter que pegar o jacaré. Vai ter que pegar o sapinho. Opa, não, não, não. E coloquei a... Eu ia colocar essa teia. E foi aqui. Tá bom. Não tem problema. A gente vai ter que pegar o sapinho. Com a mão, vivo. E levar ele ali naquela máquina, né? Desculpa aí, ratinho. Mas, pô, você grita demais. Então, meus amigos. Vamos lá. Vamos fazer esse rolê. Vamos atrás desses sapinhos. Opa, o que tem aqui, ó. O cogumelozinho aqui é muito bom. E a gente vai pegar o sapinho na mão. Vai dar intoxicidade. intoxicidade vai dar... Eu vou pegar isso aqui mesmo, hein? Vai dar febre. Tomei. Peguei o sapinho. Então, vamos lá. A gente vai ter que dormir, descansar. Então tá. A gente tomou um dano. A gente precisa... Passar aqui uma... Onde foi o dano? Foi a mão, né? Cadê? Aqui, ó. A gente vai passar um curativo de... Osta. Vão ser dois, mais ou menos. Porque um vai... Vai sair. Tem que colocar o outro. E a gente tá com febre. Febre a gente tira com... Sopinha de osso. Ó, e ajuda bastante. Vamos tomar isso aqui também. Isso aqui não adianta nada. Mas também a gente tem o analgésico, né? Será que... Ajuda o analgésico? Eu vou tomar um. Diminuiu a toxicidade. Só tomo com um. Beleza. Então, estamos safe. Aqui pra... Pra gente colocar... Do veneno da rã, né? Não é a sapinha. É a rã. Vamos fazer alguma... Mais uma sopinha aqui. Adoro fazer essas sopinhas. É muito da hora. Isso aqui joga fora. Eu vou dormir. Não, vamos lá direto fazer, né? Vamos coletar esse ratinho. A carninha. Se você estivesse na selva perdido. Você não ia comer carne de rato. Rato da selva. Tranquilo, né? Tá, vamos lá. Vamos inserir aqui a rã. Olha só que bonita. Eita, que lua bonita, hein? O jogo é incrível. Eu tô muito afim de trazer a gameplay. Acabando essa gameplay. Do modo selvagem. Agora que a gente sabe jogar o jogo. Eu quero muito passar pra vocês aí a base. Sobreviver, né? Fazer ferramentas legais. Fazer muitas coisas legais. Vocês deram muitas dicas. E agora a gente tá pronto, né? Pra fazer o modo hardcore. Ué. Usar. Põe o sapinho aí. Será que é esse sapinho? Será que é o azul? Vamos ver. Deu bom. A cura do câncer. Então tá aí, fizemos a cura. Achamos uma barbaridade dar veneno a crianças, mas é assim que os índios criam resistência à toxina desde bebê. Olha só que interessante. Tantas tribos usam esse método que nos deixamos passar batido. Eu deixei passar batido. Então desde pequenininha os índios vão dando essa toxina, né? Para os bebês e já vai criando resistência. Olha só que bacana. Deixa eu botar isso aqui aqui. Vamos dormir um pouquinho. E a gente já achou a nossa lança. Nosso arpão com lança, acho, né? Com gancho. E a gente vai poder sair de manhã e continuar a gameplay. Então tá de manhãzinha. Apagou a fogueira. Ainda não apagou. Corre. O que é aí, fogueirinha? Apaga não. Sai pra lá, beleza. Vamos tomar uma sopinha. Comer uma carne de rata. Cozinha. Ah, tem carne aqui, ó. Um dia. Tá aqui, apodreceu. O que vai apodrecer? Duas horas, então come. Come. Fazendo uma sopinha de teia. Beleza. Tamo bem. Vai pra lá, ratinho. Tamo bem, tamo bem. Aqui a água suja. Não tem problema. Vambora. Vamos só recolher um pouquinho. Isso daqui. E vamos usar o nosso arpão aqui, ó. Com gancho. Beleza? Tamo nessa. Fica pra cá. O morro aqui pra gente acessar. Beleza. Vambora. Nossa, acho que era uma cobra. Vamo lá. Ó. Usar mais uma? Mais uma. Aquele não usou. Aquele foi. Girou. E mandou. A gente agora. A gente tá aqui. Temos que atravessar. Temos que ir pro sul. É, tem uma longa caminhada ainda pela frente. Vambora. Vamos seguir essa trilha, né? Lagartinho. Um pouquinho. Eu vou comer. Tá aí. Meu Deus. Tem que descer agora. É isso? É esse ponto aqui. Descida. O que tinha pra lá, hein? Vamo voltar rapidinho. Sempre tem alguma coisa, né? Então, vamo ver. Aí. É, deve ser uma caverninha, alguma coisinha, né? Será que é por ali? É, ali tem que descer. Tem que ter alguma coisa lá embaixo, né? Ali, aquele fruto. O tamanho dessa... Dessa tribo. Pô, então é por aqui mesmo, hein? Achamos. Então, a gente veio por aqui, pessoal. Eu não desci. Tá? A gente saiu, usou o arpão. Veio. Eu ia descer. Não desci. Deve ter alguma coisa aqui interessante. Voltei. E a gente pegou uma caverna aqui, foi andando e chegamos aqui. Ó, a gente tá exatamente aqui em cima. Vamo tentar descer. Pra caramba, lagartinho. Para aí, pô. Será que a minha tá aqui? Tá aqui embaixo? Eu sofri poucos ataques na... Quando eu tava fazendo a base. Foram os dois ataques, eu acho, de índio. Eu acho que esse modo de história tem poucos ataques, né? Carcaça aqui, ó. Olha, Climbs. Novo local no mapa. Como é que chama? Onde o índio mora? Puta. Sumiu. Tá abandonada? Ixi, mais um chave. Mia? Mia, onde você está? Mia, diga algo. Meu Deus, cadê a Mia? Foi dessa aldeia que Mia me contou. Mas não tem ninguém aqui. Nenhum aldeãozinho de merda. Só que tem outro lugar cerimonial. Acho que só me resta uma última coisa a fazer. Tomara. Ayahuasca. Ayahuasca, de novo. Cara, imagina você morar. A gente fica pensando assim, pô, eu vou... Eu queria ir aí para uma selva, tentar sobreviver. Cormo desconhecido. Cormo? O que é isso? Comer, coletar. O que que é isso? A balaninha a gente come já. Estragada a língua. A gente fica pensando, pô, eu queria ir para a selva, né? Me aventurar, passar uns dias. Mas imagina você morar, morar, morar. É muito foda. Fora de figueira. Figueira, figueira. Não lembro dessa folhinha, não. É, está abandonada. Tem coisas estragadas. Certamente. Os índios foram embora. Tá. Ayahuasca, né? Então vamos até das plantas e do cipó. Tá, cipó. Ok, falta a plantinha. Não estou achando. Ele tem algum lugar aqui, né? Vamos lá. Olha que bicho lindo. Olha isso. Ó. Queria ver o rostinho dele. Vem pra cá. Vai embora. Então vamos lá. Acabei achando, tá? É só você sair aqui. Vai ter umas construções também ali indígenas. Do lado direito. Vai ter a plantinha. Então bora fazer o foguinho. Vai chover. Pra variar. Opa. Vai quebrar minha broca. Quer ver? Vem agora. Não, não vai não. Colocar o foguinho. Fazer o foguinho. Colocar o fogo não. Tem que preparar uma dose cabalada aqui. Nossa, cara. Foi pra Amazônia. Tomou uns 10 chazinhos aqui. Vai voltar. Vai voltar bem. Já falou que sim, né? E agora vem a história, né? E ela morreu. Foram os melhores seis meses da minha vida. Eu não sei até hoje se ele tava delirando por causa dos chás. Se ela foi pra Amazônia com ele ou não. Ó, onde eu vou aqui? Aqui. É... Ela voltou pra cá. Eu vivi, mas me senti morto. Eu não posso passar tudo isso de novo. Não, porra. Eu posso sentir o mesmo grip no meu rosto. Eu não posso apanhar ou respirar segundos. Estranho em horas. E eu estou apenas esperando. Eu estou apenas esperando para morrer. Ela tá com medo, né? Cada paciente de Amolacor se tornou uma bomba de tempo. Todo mundo foi infectado. Todo mundo. Mesmo você. Calma, porra. Quebrou a festinha que eu te fiz. Fechagem de aniversário que eu fiz pra vocês. Quebrou tudo. Vai, vai, vai. Você me deixou aqui. Você me deixou alone. Para morrer. Você me quis salvar de novo. Mas o que será o preço dessa vez, Jake? O que você vai sacrificar dessa vez? Não dá pra ver o rostinho do Jake. Deixei ela aqui pra morrer. Então a gente foi sozinho. De novo pra Amazônia. Eu acho. Nossa. O que é isso? Boa. E foram atacados, ó. Flechas. Oh, meu Deus. Isso é por causa do meu livro? É mais fácil não lembrar, não é? O que a gente fez com o zinho? A gente fez o livro, veio o pessoal da cidade. Isso é por causa do meu livro. Todo mundo perdeu a esperança. O tempo foi por causa do meu livro. Você está todo alone. Quanto tempo você pode sobreviver em sua própria? Quanto tempo você pode viver com a morte de milhões de pessoas em sua consciência? Based off. Pode levar mais de vez. Talvez ficarão excelente fazer com a morte de todos vocês. Ali. Olhe, esqueça, comece de novo. Yabawaka é o nome da trigo. A cura. As tribos sul-americanas capturam um sapo vivo para extrair-lhe o veneno. Depois picam a pele queimada das crianças e injetam pequenas doses do veneno do sapo até que elas tornem-se imunes. É isso mesmo. Caramba. A morte da tribo. Essa é a terra deles, o legado deles, assim como foi por milhares de anos. Todos que vêm aqui devem respeitar isso. Faz três anos que eu os vi pela última vez. Eles costumam reagir aos desconhecidos com medo. É loucura, mas precisamos muito da ajuda deles. Todo o nosso plano depende disso. E se a gente vem para cá, a gente traz nossas doenças para eles. A gente quer vir aqui até dar cura, mas a gente leva a doença para eles também. Tchau. 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 Por favor... Eu... Eu preciso... Eu preciso fazer isso... Por favor... Por favor... Eu não posso... Eu não posso parar... Fazer o que pra ela? Nossa... Ela está entubada... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Você... Você... O que aconteceu? Você não escutou, você? Eu... Eu não entendo... Por que você está aqui? Eu já disse... Eu te pedi para terminar... Mas você não escutou... Você nunca... Acabar com isso... Matar ela? Fazer a eutanase? Foi custo? Você conseguiu o que você queria? Consegui a cura... Sim, eu tenho... Eu tenho a cura... E agora eu sei onde encontrar você... Então vá... O que você está esperando? Meu Deus... Pode eu pôr a cura aqui? Ou não... Injeta aqui no... 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 É bem estranho, né? Bem... Não sei se é antes ou depois... E... Caramba... Voltar a pista de pouso... Nossa senhora... Longe hein... Bora... Vejo você na pista pessoal... Você já conhece... É... É... Tá... Vamo lá... Bora... Acho que de lá a gente vai partir, né? Bora, bora... Corre, quero chegar lá rápido... Meu Deus... Um palmitinho aqui... Deixa eu comer um palmito... Certo... Eu tenho o que todo mundo está procurando. Eu... Eu ouvi você corretamente? Dê-me de novo. Sim. Sim, você ouviu me certo. Eu tenho a cura. Uma cura? Oh meu Deus. Você certeza? Eu vou enviar alguém de novo. Você sabe o que é difícil isso aqui hoje? Jesus! Isto realmente a cura? Só... Rápido. Eu queria dizer adeus a você. Você acha que eu ainda estou esperando por você? Sim... Você é um lutador? Você sabe que você sempre poderia voltar para mim. Eu realmente espero que isso não seja necessário. É uma chuva mesmo. Um bom motor, velho. Ei... Mia? Oh meu Deus. Obrigado. Tchau. Tchau. Meu amor. Meu amor. Ela certamente não veio com ele. Ele já veio uma vez. Eles conheceram a Amazônia. Ah, acabou. Adeus, ela morreu. Cara, difícil entender esse final, né? O que passou. Mas o que eu acho é o seguinte. Ahn... Eles eram um... Ele era um cientista. A Mia ficou doente. Eles vieram para cá uma vez. Eles voltaram. E aí ela ficou doente. Ficou lá no hospital. Ele veio sozinho atrás da cura. Fez um livro. E no final ele achou a cura. Mas eu acho que ele não salvou a Mia. A Mia tava lá no quarto entubada. Mas se ele retornar agora, ele vai salvar ela. Eu acho que é isso. Emocionante. Jogaço. E ainda mais que aqui na Amazônia, aqui no Brasil. A gente fica mais emocionado ainda. Pessoal, tá aí. Final de Green Hell. Moda história. Complicado o jogo. No começo. Até você pegar a manha. O que que é... O que que a fauna e a flora te ajuda. Muito interessante. Se torna um pouco fácil depois, tá. Você andar pela selva. Antes eu tinha muito medo. Mas os animais ficam especificamente em alguns lugares. Que dá para você se ligar. E quem sabe vai ter o modo sobrevivência hardcore. Que foi o que me motivou a trazer esse vídeo. Porque teve uma atualização nova no jogo. Tá bom, pessoal? Agradeço demais todo mundo que me assistiu até agora. É... Conto com vocês para deixar um like e um comentário. Até a próxima. Desculpa mais uma vez nem demorar para trazer os vídeos. Tamo junto. Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Bom-Font. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti